Sou diretor Como prometido é devido Eu tive que parar a vida Mas diga viz ajudar limpa ouvido Põe do dig Hey digris Rebende esse país Eu tiraste o cavalo numa tartida Suco ta faltando lastra Vai Eu ta pedi pra parar Mas o beat só quero esquentar Põe do dig Dino é digris Papo viti bebe dessa vez pra furar Vamos então trabalhar com a cintura Vai 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 lidar com a cintura Vem Mete a cintura Mete um beat pra bombar a cintura Vamos então trabalhar com a cintura Vai vai Põe lidar com a cintura Vem Mete a cintura Mete um beat pra bombar a cintura Vai vai Põe lidar com a cintura Eu paro o beat Põe no patamar E tamo a deixa rio pra ir viver no ar Sem boi de rui que tamo a dar o toque Tamo a tirar o bibi Tam sendo cintilado Vai Põe do dig numa nova tática Muitos vão curtir o ritmo e vão criticar Depois amanhã vão querer me gritar Cheio pai do dig na banda tá se esticar Esse é o pati Eu pari Eu pari lidar com a cintura Mete um beat Bebê com barrit Bebê pra lidar com a Cheio Esse é o pati Eu pari Eu pari Eu pari lidar com a Cheio Com o pai do digue Já tirado o cavalo Uma batida Suco tá faltando lastra Vai Volta o beat pra parar Mas o beat só quero esquentar Põe do digue Dei no end clipa Põe o beat Bebê dessa vez pra furar Vamo então trabalhar com a cintura Vai vai Põe lidar com a cintura Vem Mete a cintura Mete um beat pra bombar a cintura Vamo então trabalhar com a cintura Vai vai Põe lidar com a cintura Vem Mete a cintura Mete um beat pra bombar a cintura Vai vai Põe lidar com a Vamo na minha cabeça Tá se acompanhar O beat é quente também tá dentro Tá tipo do campo A salão e vai lidar Vem com a cintura Também vai lidar Mete bebê Mete Tira bebê Mete Mete Tira bebê 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 Vai pra lhe dar pá